Mano, Rainbow Friends atualizou hoje para o capítulo 2 Sério, não tô de brincadeira, mano Ele atualizou Mano, e a gente vai jogar ele com certeza com vocês, minha gente Eu não quero perder essa nova atualização Saiu hoje essa atualização do capítulo 2 de Rainbow Friends Todo mundo tava muito ansioso pra jogar O Call of Duty 2, minha gente Gente, será que a gente vai continuar? Da onde a gente parou, minha gente? Espero que sim, porque eu tô muito ansioso Eu nunca joguei Rainbow Friends 2, minha gente Porque saiu hoje Então vai ser muito difícil jogar esse jogo, minha gente Será que o Pink e o Yellow vão ser confirmados? Jogo começando 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 Beleza What the what In the world Don't know Hehe Monster you set? You Será que hoje Será que hoje a gente vai descobrir a origem dos monstros? Tá gente Esse não é fake É o original Muitos youtubers vão gravar pra hoje E eu estou tendo acho que o primeiro Vamos ver o que vai acontecer aqui Nessa nova atualização De capítulo 2 No Don't know enter E o red provavelmente está ali Vou pular que eu já quero jogar O green e o azul Mano Será que vai ter que acontecer? Assim It's real Beleza Sério Owners Gente depois a gente vai ter que procurar Que aceta bicho Que lugar diferente Gente Gente Agora que eu vou pensar no capítulo 1 Deixou? Placas Será que nesse vai ter outras placas? Mano Não sai de brincadeira Coisa de FNAF Coisa de FNAF Rainbow Charizard Mano que divertido Mano Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Não sai de sacanagem 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 Que da hora minha gente Minha gente Será que vai ter novos monstros? Como mais esperado Quem tava esperando Quem tava esperando Para esse momento Gente A gente tava muito esperando Para o capítulo 2 Se lançado E ele não foi abandonado Ele foi criado Hoje Pra quem tava esperando A roda gigante A roda gigante A roda gigante Eu só não vou morrer Porque eu tô com medo do voo Mano Olha que da hora Dá pra subir mesmo Dá pra sair Não Ai Entendeu porque Sai Sai Aqui ele dá pra se esconder Meu Deus Fundou Ele tá vindo mesmo Ele tá vindo mesmo Tem que dar o leque no bicho Dá pra ir Não Não Mas Não 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 Tá vindo Vamos Realmente ele tem um castelo No Twitter não tava falando mentira O jogo tá tudo bonitinho, né? Será que a gente consegue achar aquela sala do Twitter? Ah, tá diferente o jogo Red, azul gigante Isso aqui não dá pra passar O Grimm se encheu, eu vou lhe compensar Será que nessa nova atualização o Grimm aparece? Será que o Grimm não perdeu a visão? O Grimm, o Grimm O Grimm O Grimm O Grimm O Grimm O Grimm Tem um do Grimm Sobe, Grimm É a caverna dele ali Olhem na verdade Ótima hora Mas caiu um laranja Pra falar a verdade Não pode estar vindo pra cá Mano, é a sala do Twitter Olha ali, mano Falta mais dois Mano, não A gente vai ter que jogar de novo, mano Mas gente, agora Boa pergunta Será que dá pra achar o Pink ou o Yellow? Ah, mano Pode ficar um doinho do Sul O que é o mais fraco? Mas tem um doinho do Sul O que é o Pink? O que é o Pink? É o que é o Pink? É, eu vou encaixar ele É o que é o Pink? O que é o Pink? É o que é o Pink? É o que é o Pink? É o que é o Pink? Oi, ela é uma pele ainda. A gente precisa ficar ficando bobre de novo. A gente precisa tirar mais um pouquinho do lugar. Por quê, minha gente? Porque eu tenho um imitador de cima do cinema de beleza. Quando a gente sabe... E onde que é o que eu fiz? Boa pergunta O que é que eu vou estar dizendo só? O que é que eu realmente vou estar na vida? Tá bem, galera Eu vou lá também Oi, tio Ele falou Oi, tio Ele é teu filho? Pera, gente O que está acontecendo comigo? Gente, que fofo Eu virei o Orange E a única maneira de vocês me salvarem É deixando o like 3, 2, 1 Aê, galerinha Você me salvou Muito obrigado Por deixar o seu like Agora a gente tem que explorar Praticamente o mundo todo Olha pra vocês Aqui tem um labirinto no blue O que é que eu vou ter que explorar? Será que a pinta e a lua pode aparecer na lua aqui? Não, vamos ver se você não tem Será que vai ter nós dois? O que é que você tiver? É um gelbino Não, não tem um gelbino Não, não tem um gelbino Outra coxa Não, não acho que eu vou ter que aumentar o volume do novo Porque eu não sei o que os mocos vão cair Não, não sei o que os mocos vão cair Não, não tem um gelbino Nem um gelbino Ali tem uma imagem A gente não aparece nessa noite. Vou pular pulando roxo. Vou pular pulando. 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 Ele não seguiu as placas. 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 Obrigado.